E ela sabe o jeito que me deixa na brisa Passar de solto, passarela, olha que delícia Se eu deixar quando rebola, acaba com minha vida Não usa conjunto da Prada, prefere a Melissa E essa preta é foda quando se joga Olha pra essa bunda, loucura demais Vou te olhando de costa, você provoca A intenção dela é o banco de trás E essa preta é foda quando se joga Olha pra essa bunda, loucura demais Vou te olhando de costa, você provoca A intenção dela é o banco de trás Porque tá muito gostosa, gostar de adrenalina e se joga A faixa preta dá seu chá rosa, na cama é fila e não é perigosa Curte um rap, um funk, pagodinho, um abril, um domingão, a sexta-feira Eu te ligo, já tá pronta, vem me beijar Um gostinho de cereja Vamos viajar pra gota Alfred já vai te buscar A noite é o que importa Minha ranha, minha mulher gata Pula pro banco de trás do meu jaguar Vamos pra Bahia ou pra qualquer lugar Pode fazer tudo o que quiser fazer Pode comprar tudo o que quiser comprar Carro do ano, cordão de ouro Venda a vida do jeito que eu quero Cheio no pano, perfume novo Ela demora, só que eu sempre espero Essa é a vida do sonho Perdendo noite de sonho Perguntou pra onde nós vamos Liga pra qualquer lugar Olhar de nave do ano Aqui nós passa voando Nigga, eu tô vivendo um sonho Sinceramente eu não quero acordar Porque tu é muito gostosa Gostar de adrenalina e se joga A faixa preta dá seu chá rosa Na cama é filha e não é perigosa Gostar de adrenalina e se joga Por graça Gostar de임 Por graça